A preocupação em ministro da Secretaria é cumprir com todos os requisitos do que é legal. A ideia é prestigiar realmente aquelas famílias mais carentes mesmo. O que será prestigiado? São as famílias mais necessitadas, as famílias que têm uma casinha e não têm a condição de fazer, e famílias que têm pelo menos o terreno. Porém, o terreno da casa, ou só o terreno, tem que estar em nome da pessoa que está pleiteando a condição. Para demonstrar que ela realmente precisa morar lá com sua família. Exatamente. Porque tem muitos casos de famílias aqui em Caxias que elas moram com os familiares por conta de não ter a condição de construir a casa, mas o terreno está do lado. Exatamente. Agora, muita gente procura, em algumas dessas reuniões que eu passei, o professor, mas o terreno está no nome da minha mãe e do meu pai, eles vão doar, sim. Mas eles precisam doar legalmente. Legalmente. Tem que ter um documento. Porque, lembrando que Caxias... Enfim, não pode estar no nome do pai ou da mãe. O documento tem que estar no nome da pessoa que está pleiteando a construção da casa. Então, será feito as inscrições. Não terá sorteio. Nós temos uma equipe de assistentes sociais que vai visitar... Para saber da necessidade mesmo. Para saber se as informações que estão no formulário... Estão corretas. Estão corretas. Que bom. Ver a necessidade para depois vir a construção. Para demonstrar a seriedade do programa, né? E porque a gente sempre presou por isso. Existem situações no município de Caxias de pessoas que, por exemplo, foram sorteadas para pagar a casa, mas que nunca habitaram, ou venderam, ou alugaram, entendeu? E aí... Tem muita gente sem casa no município de Caxias. Aí, por que a prefeitura não redistribui? Porque ela não pode. Não pode. Essas casas estão alienadas a um banco. Que é a Caixa Econômica. Ou ao Banco do Brasil, como é o caso de algumas casas da Vila Paraíso. Estão aí ao Banco do Brasil. Então, se essas casas estão alienadas, a prefeitura não tem responsabilidade sobre elas. Porque não são casas públicas. Essas casas estão ligadas a alguém através de um banco. E o mais interessante desse programa Minha Casa é 10 é que, assim, ele não vai prestigiar só pessoas da zona urbana, né? É a comunidade da zona rural. Exatamente. A zona rural também será... Beneficiada. Inclusive, eu tive há pouco tempo no povoado Mulatas. E um jovem, só deve ter entre 20 e 22 anos, me fez uma pergunta interessante. Ele perguntou, professor, de onde é que vai sair dinheiro para a construção dessas casas? Porque, diferente das outras casas, das casas da Minha Casa... Minha Vida, né? Minha Vida, do Governo Federal. Essas casas, elas são financiadas por um banco e a pessoa depois paga... E a pessoa tem que pagar. Ela vai pagar em parcelas menores. Em parcelas menores, de acordo com a sua renda. Essas casas do município de Caxias, que é um projeto do prefeito Fábio Gentil, e que só... Esse projeto, pelo que está escrito, ele só acaba se... Caso o prefeito não seja o Fábio, né? Porque a ideia, se o Fábio construiu o projeto e comprou o projeto... E o prefeito subsequente não quiser continuar, porque depende muito da vontade do prefeito. Isso é questão de quem tem mais, assim, a afinidade... A afinidade com o projeto. Porque tem gente que não tem afinidade com o social. Exato, verdade. Então, e esse é um programa social. Então, veja bem, na construção dessas casas, as pessoas não vão pagar, não vai haver devolutiva de recursos. Quer dizer, ninguém vai pagar nada, né? Nada, nada, nada. Por isso que a pergunta dele foi... E onde é que vai tirar dinheiro? Foi a mesma coisa que eu ouvi agora há pouco. O PAN vai ser reformado como? Com recurso próprio. Com recurso próprio. Essas casas serão construídas com recurso próprio. Recurso nosso. Como recurso... Ou seja, aquele dinheiro... Recurso próprio, aquele dinheiro dos impostos que são produzidos dentro do município, como é o ITBI, o ISS, que é imposto sobre serviços diversos, né? E o PTU também. E o PTU também, municipal. Então, esse recurso próprio, que nós não víamos antes em convênios anteriores, que nós vemos agora... Agora está aparecendo. Nós vimos na Praça da Chapada, nós vimos na construção do shopping, do shopping popular, né? Nós vimos, por exemplo, na iluminação... Eu acho que assim, sabe uma coisa que eu vejo que a atual administração provocou nas pessoas? Foi o prazer em contribuir com o município. E tu quer ver uma outra coisa? Não é? Depois do governo do Fábio Gentil. Fábio Gentil é um governo marcante. Por quê? Porque daqui pra frente, os prefeitos vão ter que mostrar pra população caixa onde é que está o dinheiro. Onde é que está o dinheiro, exatamente. É, porque quando ele começa a fazer isso, os outros vão ser cobrados. E por que o Fábio, com o dinheiro, com o recurso próprio? Porque anteriormente, como ninguém fazia, ninguém cobrava. Aí, como é que eu estou pagando o IPTU e eu não vejo o IPTU? Eu não vejo benefício nenhum. Estou pagando o ISS e eu não vejo o ISS, exatamente. Agora não, agora acabou com isso. Antigamente, não cobrava porque a pessoa dizia, não, existe, mas estamos pagando outra coisa. E não mostrava pra quê. Daqui pra frente, não. Daqui pra frente, todo e qualquer prefeito que entrar no município de Castilho vai ter que prestar conta com a população pra dizer onde é que está o recurso próprio.